A gente, do Greg News, sabe que não vai mudar a vida de ninguém. Sim, porque ninguém deixou de comer carne quando viu o nosso programa sobre carne, mas passou a comer culpado. Você continua aceitando a sacolinha de plástico do supermercado, mas agora você olha em volta pra ver se ninguém tá vendo. Esse é o nosso objetivo, fazer você continuar fazendo as mesmas coisas que antes, só que agora, triste. Mas hoje a gente acha que vai conseguir te trazer uma real mudança de hábito. Desculpa, é que o operador de vídeo acha que tem que botar um trecho desse filme toda vez que eu falo mudança de hábito. Mas, de verdade, vamos tentar fazer uma mudança de costume pra que o Brasil... Eu falei... Eu falei costume! Parou! Uma transformação de costumes. Porque se tem uma coisa que faz o Brasil se indignar de verdade é quando alguma coisa afeta o nosso bolso. E a gente vai falar sobre smartphone, que é algo que certamente tá no seu bolso. Provavelmente enviando radiação pro seu aparelho reprodutor. Ou então, você tá assistindo esse programa no celular mesmo, enquanto o celular te filma e transmite a imagem pra algum russo que bate punheta com a tua cara. Não sei se vocês sabem que isso tá acontecendo agora. Mas isso é outro programa. Em 2017, estimou-se que existem 208 milhões de smartphones instalados no Brasil. São tantos smartphones em atividade no Brasil quanto brasileiros. Pra você ter uma ideia, tem mais smartphones no Brasil do que gente com acesso a banheiro. Sim, 4 milhões de cidadãos no Brasil não têm acesso diário a um banheiro. Ai, Greg, que nojo esse papo. Bom, quer saber algo asqueroso de verdade? O celular que você carrega no bolso pode ser dez vezes mais sujo que um vaso sanitário. Esse aparelho que você passa horas do dia passando dedo, colocando pé da boca, encostando no rosto, tem mais bactérias do que o seu banheiro. Se o seu celular, por acaso, cair na privada, você não devia lavar o celular. Você devia lavar a privada. E essas bactérias e vírus podem causar problemas estomacais, náuseas, gripes, intoxicações. Mas isso tudo se resolve com álcool gel. O problema é que pra doenças mais graves que o smartphone causa, limpar o celular não vai adiantar nada, porque seus efeitos mais nocivos são no cérebro. E ainda não inventaram álcool gel pro cérebro. O que é uma péssima notícia pra você que só pensa merda. Hoje nós sabemos que grande parte dos transtornos mentais, como depressão, déficit de atenção, síndrome de burnout e ansiedade, surgem ou pioram muito por causa do uso excessivo de smartphones. Um estudo concluiu que essa relação entre os smartphones e transtornos mentais não tem recorte de classe. Ou seja, ricos e pobres, os mais diferentes pobres, não importa a raça e a religião, estão todos conectados pela depressão. O smartphone conseguiu unir o mundo inteiro na depressão. Foi mais eficiente que o Bono, que tem unido as pessoas também com depressão. E o Brasil é campeão mundial em transtorno de ansiedade. Sim, o Brasil é tetra! Além, claro, do quinto país no ranking de depressão. E o Greg Newslet está trabalhando forte pra chegar no quarto lugar. Temporada que vem aí a gente leva o caneco. Que doideira, né? Nem parece que o Brasil tem o melhor antidepressivo do mundo, que é esse vídeo aqui. É o remake brasileiro de Dança com Lobos. Esse cachorro provavelmente não deve pertencer à iGen, ou geração I, que é a turma que já nasceu na era dos smartphones, e é ela que está à beira da pior crise mental em décadas. Como todo mundo tem um smartphone, todo mundo passa cada vez mais tempo com ele, fica meio difícil perceber que está todo mundo ficando doido junto. Precisa acabar a bateria do seu celular pra você perceber que todo mundo à sua volta está no celular. Você também já viveu isso, não é? Aquele tédio nos amigos quando só você está sem bateria, e que você percebe que nada que você diga vai roubar a atenção deles. A gente vai então propor um check-up pra você saber se você por acaso está adoecendo. Vamos lá. Você já se pegou acordando no meio da noite checando o WhatsApp? Sintoma. A primeira coisa que você faz quando acorda é checar o celular? Sintoma. Quando você vai almoçar com amigos, sempre tem um momento em que todo mundo fica no celular? Sintoma. Você abandonou as séries que você via pra ficar vendo stories de pessoas que você nem gosta? Sintoma. Celebridades com as quais você nem se importa? É a nova série das pessoas, já viu? Gente, vocês já viram a última temporada do David Brasil no banheiro? Essa foi mais uma edição de Papo de Trono. Vocês estão ligados que todas as vezes agora que eu for fazer o número 2 vai ter o Papo de Trono. O HBO, deixa aí, vamos fazer o Game of Trono, hein? É mesmo difícil pra pessoa ficar longe do celular, não é? Isso até já ganhou um nome próprio. Foi batizado de nomobiofobia. Só no Reino Unido, 54% das pessoas que têm smartphone têm nomofobia. Um estudo concluiu que mais da metade dos usuários britânicos não podem ficar longe do celular sem ter pensamentos obsessivos, irritabilidade, taquicardia e sudorese. Aparentemente, a falta de celulares faz os britânicos virarem o Rodrigo Maia. E você acha que os britânicos estão viciadinhos? Não, os dados dos americanos são ainda piores. Eles checam o celular cerca de 47 vezes por dia. No caso de pessoas entre 18 e 24 anos, a média é de 82 vezes. Em média, eles passam quatro horas por dia em seus celulares. Isso dá dois meses no celular por ano. E dois meses de tempo livre é mais do que suficiente pra ler 21 livros ou 55 páginas por dia. Dado o mais apavorante é que 7% dos adultos admite checar o celular durante o sexo. Sim. De repente é pra tirar uma dúvida, né? Homens, não é no Waze que vocês vão encontrar o clitóris. Recalculando rota. Ainda não inventaram um app que aponta o ponto G. Eu sei que eu procurei. Não foi eu que escrevi essa frase, mas foi algum redator querendo me zoar. Pesquisadores criaram uma tabela mostrando os hábitos sociais dos jovens de 1976 até 2016. E o que esse gráfico mostra é que, a partir de 2007, os jovens começaram a sair menos com os amigos e a fazer menos sexo. E o que aconteceu em 2007? O que mudou pra que os jovens começassem a achar mais sem graça a companhia de outros jovens? A invenção do iPhone. E por que o iPhone foi tão importante? Porque ele te obriga a comprar um carregador novo a cada dois anos? Porque você pode ter uma capinha que, além de proteger seu celular, faz uma moral em casa com o mozão? Não. A grande revolução... A grande revolução que o iPhone inaugurou foi a era dos aplicativos. Um smartphone básico faz o papel de telefone, câmera, filmadora, Atlas, guia de rua, cartão de crédito, agência de viagens, cinema, TV. Mas o problema é que, além de tudo isso, ele abriu o mercado pra um monte de aplicativos cujo único objetivo é fazer você ficar dentro deles pra sempre. Como as redes sociais. São as redes sociais no seu bolso, disponíveis 24 horas por dia, que te causam a sensação de que você não está sozinho. Afinal, quem acha que está sozinho com 3.254 amigos no Facebook, 726 seguidores no Instagram e uma reunião de condomínio infinita no WhatsApp? Quem fica tranquilo com o coraçãozinho pulando, recado tremendo, orientação do iFood te oferecendo desconto na pizza? É só pra mim que eles mandam mensagem forçando a barra sempre com algum feriado? Corpus Christi pede um sushi, hein? Não. Não pede, tá aí, não pede, não. Pois é, mas o celular só disfarça a solidão, que infelizmente também é cada vez maior. Um estudo mostrou que quanto mais uma pessoa usa as redes sociais, mais infeliz ela se sente. Principalmente quando ela tenta conseguir um dinheiro emprestado com um desses 3 mil amigos. E aí você entende? Você entende por que a depressão está aumentando? Principalmente entre adolescentes. E a culpa não pode ser só do Felipe Neto. E não é só a depressão que aumenta com o uso intensivo dos smartphones. Há um consenso entre especialistas de que passar horas interagindo com celulares e tablets altera, no cérebro, funções como a formação de memórias novas, a concentração, a capacidade de reter informações de leituras e a habilidade de pensar de forma mais aprofundada. Você pode estar pensando, ah, Gregório, mas maconha também faz tudo isso e você é a favor. Tá, mas experimenta usar o seu celular pra curar um glaucoma, pra tratar epilepsia, pra gravar um programa de notícias com humor. Não dá. O cérebro, ao contrário de outros órgãos, se adapta o tempo todo. Se você passa quatro horas por dia praticando piano ou jogando sudoku, você vai ficar muito bom nisso, porque o seu cérebro responde bem a movimentos repetitivos. Se você passa quatro horas por dia fingindo que não está sozinho enquanto curte foto do pé dos outros, você também vai ficar ótimo nisso. Vai ficar ótimo em ficar desatento, solitário, exausto. Vai ficar ótimo em não reter informações complexas, de ir em ficar egocêntrico. E também vai aumentar muito o estoque mundial de videocassetadas. O louco, meu! Sinto muito o Faustão mostrando esse vídeo. Foi abduzido ali pelo buraco. Nunca tem... Nunca tem nada de muito relevante a dizer, né? Fica só sublinhando. O buraco sugou ela. Oh, ei! Oh, ei! Ele também adora fazer as metáforas que ninguém entende. Já percebeu? Oh, louco! Isso é do tempo que boneca tinha botão. Oi? Não tem mais? A dependência do celular já é tratada como questão de saúde pública na Austrália, na China, na Itália e no Japão. Nos Estados Unidos, uma clínica particular já tá cobrando 1.600 dólares por dia pra tratar do vício dos adolescentes. Ou seja, o mesmo preço que o americano paga em um iPhone, pra usar mais ou menos por um ano, ele paga depois por dia pra ficar longe do iPhone. Junta toda essa grana e dá mais ou menos o que um brasileiro paga em um iPhone. No Brasil, o problema ainda não virou uma política pública de saúde, mas virou já um problema financeiro. 80% dos brasileiros estouram o pacote de dados antes do fim do mês. O que talvez diga mais sobre os pacotes de dados do que sobre os brasileiros. Como as operadoras de celular não cansam de nos lembrar, não é? No iLivre, com apenas 20 reais, você tem 1 giga de internet e 300 minutos. 20 reais por gigabyte? Assistir o Greg News no celular dá uns 250 mega. Ou seja, se você é usuário da OIV, 4 Greg News no celular custa 20 reais. Vale mais a pena assinar a HBO. Você vai ver esse programa no conforto do celular, ao invés de ficar sentado nessa arquibancada dura aí, falando com a câmera sozinha. Por outro lado, se você é usuário da TIM... Achou que tinha travado, né? A notícia boa... É que o vício em celular não é culpa sua, tá? Pelo menos, quer dizer, não é culpa toda sua. Os aplicativos são feitos pra nos viciar. O que os celulares tão fazendo é literalmente reprogramar o seu cérebro, de acordo com um ex-designer do Google que agora se dedica a alertar as pessoas sobre os malefícios do vício no celular, que é o Tristan Harris, que antes de ter smartphone devia chamar Allegren Harris. Os desenvolvedores manipulam o seu cérebro usando técnicas de design. São três, basicamente. A primeira é o desenho das notificações, que são aqueles balões, números vermelhos, barulhinhos, né? A gente é louco por novidade. Então, a cada número vermelhinho de notificação, o seu cérebro ativa o mesmo circuito que é usado quando você tem um orgasmo. Só que não é um bom orgasmo, é um bom dia grupo da sua vó, tipo assim. Aliás, deve ser por isso que as pessoas checam o celular durante o sexo, pra ter um orgasmo, talvez. A segunda técnica que eles usam são as cores chamativas, né? Porque você acha que toda hora muda o ícone do Instagram. Por quê? Porque ele é mais bonito? Não. É pelo mesmo motivo que bebês ficam hipnotizados pela galinha pintadinha e saem correndo apontando pra televisão. Porque eles fizeram pacto com o demônio. Não. Não é por isso. É porque você quer apertar tudo o que chama a sua atenção. Por isso, esses ícones são constantemente atualizados em cores cada vez mais gritantes. O terceiro elemento desse design, do mal, é o funcionamento dos feeds. As barras de rolagem hoje são todas infinitas, né? E pior, elas ainda mudam toda vez que você entra nelas. E essa timeline que muda o tempo todo deixa ansioso pra voltar no aplicativo, porque sempre vai ter uma novidade. Você sempre fica achando que vai ter alguma coisa surpreendente. Na verdade, é um bando de pé e pessoas tomando drinks ou cagando, se for o caso do Dan Blaine no Brasil. Enfim, não foi só o Tristan Harris que deu o alerta. Um executivo do Facebook, Sean Parker, e um da Apple, o Tim Cook, já admitiram em entrevistas que eles temem as consequências do vício no cérebro das crianças. Passarinho que faz iPad sabe o Tim Cook tem. Mas não foram só eles. Nem Bill Gates, nem Steve Jobs deixavam os filhos usarem seus experimentos. A filha do ex-diretor da Microsoft não teve um celular até 14 anos, e o Steve Jobs não deixava os filhos chegarem perto do iPhone ou do iPad. É tipo o traficante que não cheira, sabe? O especialista em tecnologia Nicholas Carr, autor do livro O que a internet está fazendo com o nosso cérebro, pesquisou O que a internet está fazendo com o nosso cérebro. E ele conta que o grande salto evolutivo do ser humano foi a capacidade de concentração. Foi essa capacidade de foco que fez com que a gente saísse da savana e, em menos de 20 mil anos, fosse capaz de inventar o iPhone. Já as criaturas mais primitivas prestam atenção em qualquer som, qualquer luz, para que elas tenham maior chance de sobreviver na selva. Não é à toa que os macacos adoram um gadget. Calma, o macaco, a gente também ainda não descobriu para que serve um iPad. Tamo junto. O que os aplicativos estão fazendo com a gente é desconfigurar todo o trabalho milenar de evolução. O telefone pode ser smart, mas a gente está ficando burro. Se toda vez que aparece uma notificação de mensagem a recompensa é um joinha, o lado primitivo do seu cérebro fica viciado nisso. Isso já seria um risco se você estivesse passando muito tempo recebendo joinhas sentado só na frente do computador. Mas é aí que entra o smartphone. Essa fonte inesgotável de prazer imediato está literalmente ao alcance da sua mão 24 horas por dia. Como diz aquele ditado indígena, somente quando for cortada a última árvore, poluído o último rio, pescado o último peixe, é que o homem vai perceber que não pode comer like. Mas por que essas empresas teriam interesse em involuir o ser humano? Porque vício é dinheiro. O dinheiro não vem só dos smartphones, vem dos aplicativos e dos produtos que os aplicativos vendem. No ano em que lançou o iPhone, o faturamento da Apple inteira foi de 3,5 bilhões de dólares. Hoje, ela ganha só com os aplicativos quase 5 bilhões por ano. Tem aplicativo pra tudo, vocês devem saber, até pra lembrar de beber água. Porque no meu tempo esse aplicativo chamava Mãe. Não duvido nada, aliás, já tem um aplicativo, te fale pra fechar a porta pra não pegar um vento encanado, que chame Aivó. Um aplicativo, aliás, que a Apple Store se recusou a vender, era um que chamava Space, que, enfim, ele propunha de criar um intervalo de 12 segundos antes de você poder abrir qualquer outro aplicativo. Que é um tempo necessário pra você pensar melhor antes de checar qualquer coisa que não for realmente urgente. O ciclo da impulsividade, segundo os especialistas, dura 12 segundos. Lembra que te mandavam contar até 10? Na verdade, é 12, por isso que você faz tanta merda. E queria agradecer aí a Tim, que pede de verdade, faz com que o usuário demore 12 segundos pra acessar mesmo qualquer coisa. Isso é muito legal, né? De modo geral, a internet no Brasil faz esse favor pra gente, né? O 3G brasileiro tem feito com que a gente use menos celular. Muito bacana, obrigado aí a todos os envolvidos. Mas de lá pra cá, até a Apple já entendeu que a coisa saiu do controle e o apocalipse pode chegar assim por excesso do uso de aplicativos. O novo sistema operacional do iPhone, que deve ser lançado até setembro, já tem recursos pra que o usuário limite, controle, ou monitore o tempo que usa em cada aplicativo. A Samsung, claro, já tinha saído na frente na história de regular o uso dos smartphones, criando o Samsung Galaxy, que você evita usar porque pode explodir. Pensando nisso tudo, a gente resolveu lançar um plano pra quem tá pensando em dar o tempo nesse relacionamento abusivo que você tá levando com o seu celular. Afinal, a gente prometeu que ia gerar uma mudança de hábito. Não, não é esse vídeo, é outro, é outro. Com vocês, nossa propaganda. Amigos, amor, fazer cocô tranquilo, a vida é feita desses momentos. E não faz sentido você largar tudo isso porque o Facebook tá pitando no seu bolso. A gente sabe que o seu cérebro já tem conexões demais pra você passar o dia todo conectado. Por isso, a Tchau tem o plano perfeito pra você. Tchau 12 segundos. O plano que te obriga a contar até 12 antes de você olhar automaticamente no seu celular. 12 segundos inteiros pra você curtir e pensar direito. Eu olhei a menos de um minuto no meu Insta. Será que eu preciso olhar de novo? 12 segundos pra você se tocar que o seu date tá falando contigo e que vai te achar um escroto se você meter a cara do iPhone no meio da conversa. 12 segundos pra você perceber que já tá transando. Não precisa entrar agora no Tinder. Além disso, a Tchau tem planos pra toda a família. O plano jantar sem colifocos. O plano em que toda a família, não importa o tamanho, deixa o celular bem longe da mesa, lava a mão bem lavada e come junto sem risco de ingerir qualquer tipo de porquice que o seu celular trouxer da rua. E em troca de 90 minutos de internet por dia, você ganha 55 páginas de livros lidas. Isso mesmo, 55 páginas. Totalmente factível pra quem não passa a vida falando merda no Twitter. Se o seu celular te faz mal, diga tchau. Consumo limitadíssimo de redes sociais. Menos radiação em seu aparelho reprodutor. Sem cobertura nutritiva. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite a todos. Drag News toda sexta-feira às 10 horas da noite na HBO.